Fala galera, tá começando mais um vídeo, uma trollagem diferente, tava precisando nesse canal, então a gente vai fazer uma trollagem aqui diferenciada Galera, é o seguinte, a Suami tem uma fã, que é fã da gente, que é muito amiga dela, e fala as vezes comigo, mas é uma vez na vida, uma vez eu respondo ela, é muito perdido E é mais sobre coisa de canal, né? Muita coisa de canal, e ela é muito fã da gente, gosta muito da gente, só que hoje nós decidimos fazer uma trollagem com ela, porque ela vai ficar desgostosa de nós A Suami teve a ideia da gente fazer uma trollagem, ela dizendo que essa mulher tá dando em cima de mim Meu Deus E olha galera, que a mulher é casada, só que ela fica fobando direto, que se morasse mais nós, faria trollagem com nós, que isso, que aquilo Então nós vamos ver hoje, se ela não caiu na trollagem nossa Nós vamos aproveitar, que ela já tava falando com ela aqui, nesse instante, e já vai surpreender ela, dizendo que ela tava mandando mensagem pra mim, dando em cima de mim Pra ver, e eu vou confirmar, então fica no vídeo aí, fica no vídeo aí, que eu achei muito engraçado, ela não tá sabendo de nada galera Ah vai deixando o like, se inscrevendo aí no canal, compartilhando o vídeo, e comentei o que vocês acharam Vai lá pro vídeo Vai Eita lasqueira Eita Eita Vou, chamada de voz, vou, vou, melhor né Não, manda áudio Mandar áudio? Diz que quer falar com o relogio Tá, então, é, eu queria falar contigo gente, teria como Eita, já, 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 já mudei meu tom de voz, aí já que ela vai, Senhor É agora Ela é tão doida, que é o que ela me perguntou Ele não perde A desceita perde Liguei tremer aqui Liga pra ela De vídeo? Sério, não, não, o língua é a chamada, chamada normal, se não ela é desconfinada Normal Anda logo, fala logo É sentação galera, ela é muito nervosa Senhora, oi Tai Ai, meu Deus, eu tô com o coração acelerado Fala, meu Deus do céu Eu tô, acabei de, sei lá, nós tava conversando aqui agora há pouco, não era, nós duas E tava na maior descontração, né? Só que, acabei de receber um balde de água fria, assim, fiquei muito, muito, muito triste e decepcionada contigo Ah, puta que pariu, que joga que eu fiz Ah não, mulher de calma, eu tô passando, que joga que eu fiz, eu não falei nada demais, eu tô aqui, que bonito Então, assim, assim, eu esperava, eu esperava, tu tá sozinha? Eu tô sozinha Eu tô sozinha Eu tô sozinha E ficar na cara, dá um infarto aqui, fala, meu Deus, sei lá, porque eu falei demais, meu filho Então, espera aí, deixa eu falar contigo É, eu esperava tudo de ti, tudo mesmo, assim, fiquei muito triste, muito, muito, muito triste, Natan, assim Me fala uma coisa, assim, muito, muito pesada Porque eu não esperava de ti, sabe? E como é que fica? E como é? Coraça, não dá um... A smoke... Não, 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 cara, eu vou pegar nelle hätte pra mim Apabilmente... Achan, não, a gente 영상, não está aqui, não está aqui Não ahh, não dá um dating aqui Ai eu sou, não sei, a Lockhe successive... Eu quero que você fale, talvez seja lá quando eu funcionou Então... Mulher? Ô, gente... Mulher, fala, pelo amor de Deus. Não faça isso bem. Eu não tô fazendo mal. Mulher? Mulher? Agora a mulher fica um pouco muda. Fala, meu Deus. Mulher, responde aí, ó. Ai, Tali. Eu esperava tudo de ti, sério. Não, pode falar, pode falar com ela. Pode dizer, pode dizer. Cara, eu aceito a tua amizade. Tu sabe que a gente foi construindo essa amizade, né? E aí hoje o Natan me contou que tu tava mandando mensagem pra ele, dando em cima dele. E eu fiquei muito decepcionada contigo. Não, 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 não. Eu tô passando, não. Eu fiz o marido. Se o homem eu não tenho em cima do Natan, jamais. Meu, não, não, não. Tem certeza que é eu? Não, eu nunca dei em cima do Natan. Não, 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 não. Eu tô passando. Fiquei triste. Mas eu não. Eu dando em cima do Natan, meu Deus. Eu sempre falo que eu tenho o maior carinho com vocês. Respeito. Eu dando em cima do Natan. Eu já faz, moça. Até porque a coisa que eu mais dou valor é a minha amizade com você. Como assim eu tô dentro de cima do Natan? Então alguém ratinhou o Instagram e todo mundo conta. Eu não falei uma coisa dessa. Eu tenho respeito com vocês. Sou eu, Natan. Deixa eu te falar uma coisa. Oi. Deixa eu te falar uma coisa. Tá chorando? Mas você tem que ir pra suami, cara, que eu tô pra cima de tudo. Não, deixa eu te falar uma coisa, só o... Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu, você vai ter que me ouvir, rapaz. Deixa eu te falar. Eu não dei em cima de tu, não. Tava chamando pra ficar, não sei o que, dizendo. É o que, homem? Tu não lembra mais, não? Ai, então ficaram burro. Homem, pelo amor de Deus, ela se contará. Eu tira tratando esse treguido. Deixa eu falar, se eu tiver me ouvindo aí, pelo amor de Deus. Eu tô quase dando me diarreta. Tu tava com um negócio. Eu não dei em cima de tu. Mas tu tava com um negócio, dizendo não sei o que. Ah, mas eu te respeito, mano. Mas tu me fizeram que tu me tirasse pra eu me perder a amizade com a sua. Mas não vou deixar de ser amiga dela, mãe. Você não vai proibir a amizade com a sua, não, rapaz. Não vai, não. Mostre. Não tô de... Mas tu tá dando em cima do marido dela? Eu não tô dando em cima do marido dela. Eu não tô dando em cima do marido dela. Rapaz, ela pode ser útil e... Tá, deixa eu te falar. Não, vamos acabar essa conversa com o outro e falar uma coisa logo. Vou te falar logo alguma coisa. me ouve pode falar? é a última vez que eu vou falar é a última vez que eu vou falar tu acaba de ser trollado pela primeira vez eu fiquei tremendo que nenhuma parou tu tava falando em trollar que você não queria trollar nós e minha então tu foi trollado pra tu deixar de ser besta amanhã o vídeo que vai pro canal é esse aqui mas os vídeos que eu tava falando eu não ia pegar pesado ele pegou pesado comigo eu tô tremendo aqui meu rapaz ai tá tu disse que não cai em trollar é bicho homem que não sei o que acho que o homem tava chorando tava chorando tava mas o homem tava chorando sorrindo de tua cara ai fala não velho eu não atenti que vocês fizerem eu tremei eu tava eu não tinha nenhuma parou que você tá tão bom eu tô com o cartão ou eu ia te desculpar a mão eu não tava entendendo ai ia me desculpar eu só terminei a trollar e sabe porquê porque eu tava com dó de tu eu tava com dó de tu rapaz eu sorri que suei gente eu sorri tanto aqui sem mentira nenhuma ele tá suado eu tô banhado e suado de tanto se dar risada aqui eita Thay pede pro pessoal deixar o like vai primeiramente eu quero te perguntar uma coisa Thay nós combinamos alguma coisa contigo não combinei uma coisa contigo Thay internet internet não colaborou voltou responde ai Thay tá certo eu vou fazer você vai se largar Thay a gente combinou alguma coisa contigo não não combinou não não combinou você falar dele que não ia ter vídeo amanhã nós falamos pra ela que não ia ter vídeo amanhã a Suami falou né aí ó o vídeo vai ser isso ela tava me esculhambando diz que era pra mim fazer um vídeo com o Natan quando eu trago o Natan com um pau mas que não podia fazer um vídeo vocês disseram que não iam comprar vídeo não deixa você falar pra falar nós estamos com o FN aqui vocês vão lá se você quer conversar comigo com o G então eu vou te desculpar que nem eu vou em verde então tá já que eu volto falar contigo deixa eu só encerrar aqui o vídeo viu tchau 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 então galera o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado deixa muito like vale muito like tá nós vamos perdendo amizade com o Natan a amiga quase deu um infarto na verdade né com medo de perder amizade então ó segue nosso Instagram que está aí na descrição e até o próximo vídeo tchau